A gente conversa muito e a gente diz, se um dia a gente for terminar essa história... Simone e Simaria abrem o jogo e falam tudo sobre o desentendimento no Ratinho e também explicaram uma suposta separação que algumas pessoas estavam sugerindo pra adulta. Pelo amor de Deus, né, velho? Elas acabaram falando tudo isso e muito mais. Roda a vinheta! Gostoso e não me ama, e nesse paradeiro eu não dou conta, solteiro não combina. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, o like é muito importante para o crescimento aí do nosso canal e também pro nosso conteúdo. Chega em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, então ajuda a gente aí. Fiquei muito feliz que vocês gostaram da última live que a gente fez na quarta-feira. Ontem a gente não conseguiu trazer vídeo porque teve gravação do DVD do Diego e do Victor Luiz e no dia que tem gravação de DVD, normalmente é um pouco conturbado o dia, né, um pouco corrido e acaba não dando tempo para fazer vídeos aqui para vocês. Então, voltando aqui na sexta-feira, fica ligado que vai sair os bastidores da gravação do DVD do Diego e do Victor Hugo, tá bom? Se inscreve no canal aí, vamos atingir 1 milhão de inscritos. Em breve, cenário novo, já falei para vocês, estamos melhorando aí, ó. Fazendo live, compramos microfone e tudo mais. Muito feliz a todo mundo que está comentando aí, elogiando e gostando aí das novidades que estamos trazendo aqui para o canal. Antes de falar das coleguinhas, tem que falar deles, porque eles voltaram depois do sucesso Disque Recaída. PH e Michel, uma dupla que é sensacional, é fantástica essa dupla PH e Michel. Eu amo demais, acompanho, ó, desde 2015, 2015, 2016, acompanho o PH e Michel e eles estão vindo com uma bomba. E vocês sabem que quando eu falo que o trem é bom, o trem é bom, né, véi? Igual eu falei recentemente aí do Paulo e Natan com o Guilherme, que a música era um pipoca, a música explodiu, véi. Você tá doido, meu? Filipe, a música é bom. E se liga nessa música aqui, nova do PH e Michel, depois da música Disque Recaída, eles estão vindo aí com a música Paradeiro, isso mesmo, no novo álbum, o EP MPB, ao vivo em Goiânia. Inclusive, esse EP tem várias faixas, bom demais, confere um trechinho dessa moda, que ela é boa, hein, véi. Outra música, pra gente destacar aqui também, Vai Que Ela Beija, confere o trechinho aí. Vai lá acompanhar, que saiu em todas as plataformas de áudio, no YouTube também saiu, vou colocar o link dos meninos aqui embaixo. Vamos lá mostrar a força do canal TV, meu sertanejo. Falar lá na música Paradeiro, que você viu essa música lá no TV, meu sertanejo. Vamos dar força aqui pro canal, dar força pros meninos lá, que eles são bons demais. E a música é boa. Bom, turma, vamos falar delas. Simona e Simaria, é isso mesmo, a gente trouxe aí, né, recentemente, um vídeo sobre o desentendimento. Treta, né? Porque treta e desentendimento é a mesma coisa, é a linha tênue ali, é tudo a mesma coisa, não é verdade? E não tem problema algum ter treta, né? Ter treta, desentendimento, é normal, ainda mais quando são duas irmãs. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, são duas irmãs, é uma treta normal, só que foi gravado, foi exposto pras pessoas. E como esse canal aqui é um canal de notícias, a gente noticia tudo que acontece no meio da música, do forró, sertanejo, piseiro. E os fãs que não gostam que a gente noticia isso, a gente não tem que fazer. Tudo que for notícia, a gente vai trazer aqui pra vocês. É engraçado que esses fãs que reclamam que a gente traz vídeos de treta da Simona e Simaria, não vêm aqui assistir os vídeos de curiosidades, vídeos de risada, os vídeos que eles deveriam assistir também, mas só vêm aqui pegar no pé do canal quando a gente faz aí algum vídeo de notícia. Vamos mostrar aqui o que elas falaram, coletiva de imprensa que elas fizeram para o lançamento do Bar das Coleguinhas 2. Um jornalista acabou comentando sobre o desentendimento e elas falaram sobre o desentendimento, inclusive que uma pediu desculpas para a outra depois. E também no final acabaram falando de uma suposta separação que as pessoas estavam criando. Ah, inclusive esse vídeo foi ideia do meu parceiro Emerson Islay, tem um canal muito massa também que fala sobre piseiro, forró, tamo junto, Emerson, ó, é nóis. Chamar eu pro podcast aí, bebê. Que vocês me deram uma entrevista, trabalhava na Folha naquela época, dez minutos antes de vocês entrarem no palco. E vocês duas mostraram desde aquela época a sintonia brilhante de vocês. Nessa semana a gente teve aquela notícia que falou sobre as rusgas, sobre a discussão e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem isso que ocorreu e também falasse pra gente como é que a gente pode ver novamente a sintonia de vocês dentro desse novo trabalho. Bom, é o seguinte, eu já vou responder logo essa pergunta porque o foco hoje aqui é esse novo trabalho, o Bar das Coleguinhas, volume 2. E como você já perguntou, a gente vai responder e se vier novamente outra pergunta sobre isso, aí a Ana vai falar, enfim. Mas a gente já vai responder pra deixar claro pra todo mundo e aí vocês já ouvirem sobre isso. Enfim, nós somos duas irmãs e nós nos amamos acima de qualquer coisa. Vocês já conhecem a nossa história de vida, tudo que passamos pra chegar até aqui. Só que naquele momento tinha algo, né? A gente tava ali e precisava resolver. E aí foi resolvido no microfone. Coisa que a gente nunca faz. A gente sempre resolve as nossas coisas no camarim, em casa. É claro que a gente não deixa de falar nas entrevistas que nós somos irmãs e que às vezes a gente briga, é natural. Mas, acima de tudo, o amor prevalece. E imediatamente, após sair, né? Após a gente resolver o problema que tava tendo ali, com o som, com o que a gente ia fazer, como ia cantar, enfim. A gente sentou, a gente conversou, a gente pediu desculpas uma pra outra. Porque a gente sabe quando a gente erra. E é como eu falei pra vocês, acima de tudo, existem dois seres humanos, duas irmãs, que amam incondicionalmente uma a outra. E que vai lutar sempre. Se cuidam, né, Simone? Se protegem. Às vezes o excesso de cuidado faz você titubear. E a gente vem, vínhamos muito cansadas, né? Porque o lançamento é barra, menino. Não é brincadeira, não. Fazendo show, lançamento, filhos. Televisão. É, a vida é normal, gente. A vida como ela é. A gente é pessoa normal, gente. Não tem diferença. Mas é isso. A gente chora, a gente sangra. É. Mas o maior de tudo é o amor que a gente sente uma pela outra. E a nossa história é tão linda, que quando vocês começarem a assistir um filme que a gente tá preparando, vocês vão entender o amor que tem dentro de duas irmãs e de uma família que perdeu o pai. Duas meninas que perdeu o pai muito cedo. Que tem o nosso irmão Caio, ainda é a nossa mãe. Que foi a guerreira que veio pra São Paulo, sem nada. Deixou a gente lá na Bahia, morando com a avó. Nós três fomos separados. Quando o meu pai faleceu, o pai da Simone, que eu falo meu pai, porque eu já acostumei mesmo, mas é nosso. E aí meu irmão teve que morar com o tio Zé, que já faleceu também, que era irmão do meu pai. E nós fomos morar com a nossa avó, porque a nossa avó não tinha condição de criar os três. Então, ou seja, Deus não uniu a gente à toa. Deus não tá segurando forte na nossa mão até agora pra fofoquinha, coisa besta, destruir uma coisa tão linda que a gente começou a construir. Eu falo todos os dias com ela e a gente olha uma pra outra no ônibus, a gente conversa muito. E a gente diz, se um dia a gente for terminar essa história, vai ser com elegância, com classe, com amor, com legado, pra que todas as pessoas que vejam nós duas se inspirem no amor de duas irmãs. Porque é assim que a gente é. Bate palmas, por favor, porque essa é a verdade. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que não vai acontecer, só quando vocês estiverem muito velhinhas, já de saco cheio de correr a estrada, é que vocês vão separar a dupla, porque isso é pra sempre, gente. E aí eu não tinha falado isso, ainda bem que você lembrou. Porque eu falei pra Simone, Simone, quer cantar até quando? Aí nós batemos lá o papo, nós duas, né? Aí a gente falou, eu também penso a mesma coisa. Então foi muito legal, porque as duas pensam a mesma coisa. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando esse momento chegar, todos vocês se chegar, se chegar. Vai ter muito cabelo branco. Nós ainda, eu falei pra ela, minha irmã, nosso ciclo ainda não terminou. Nós temos um bar das coleguinhas pra levar pro Brasil inteiro. A nossa missão de salvar a vida das pessoas. Não, esse é o segundo, esse é o segundo, tem três, quatro. Tem quatro, cinco, seis, sete. E Deus vai conseguir. E tenha lembro que vocês vão rodar Brasil e o mundo, se Deus quiser. Brasil e o mundo, e nosso Jesus está decretado aqui agora. E eu vou junto. Vamos. Vamos, Ana. Ó, eu tô falando sério, Simone. Ô, Alessio, ele veio lá mesmo, né? A Simone não tá levando a sério, não, mas... Lembrando, esse vídeo que vocês viram aí é da galera do Tonamídia. Forte abraço pro pessoal Tonamídia aí. Eles acompanham todo tipo de evento Tonamídia tá, velho. Você tá doido? Não dá pra bater de frente com esses homens, não, velho. Qualquer evento os caras tá junto. Forte abraço pra galera. E aí, turma, vocês viram aí o vídeo, o que vocês acharam? Foi o que eu falei. Inclusive, o que elas falaram foi meio que o que eu falei lá no vídeo do que a gente acabou fazendo. São duas irmãs. O telefone ligado e tudo mais, né? Só que todo dupla, todo artista briga atrás dos bastidores. É normal, tá? Ninguém é perfeito. É igual relacionamento, velho. Todo mundo briga. Eu e a Juliana. A gente briga também. A gente tem desentendimento. Normal. Só que a gente não pode ficar nessa paranoica de querer separar a dupla. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Calma, né? Então comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigada. Tchau, obrigada não, né? Tchau, obrigado e bom final de semana pra todo mundo. A gente vai tentar trazer aí algum conteúdo nesse final de semana. Fica ligado aqui no canal, hein? Tchau, obrigado. Fum! Com esse frio, fala aí, sábado e domingo. Tenho que ficar assistindo TV Meu Sertanejo, se atualizar, velho. Porque sair pra tomar uma não dá nesse frio. Pelo menos eu não gosto. Tenho que assistir o TV Meu Sertanejo, não é verdade? Tchau. 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 Tchau.